Oh, 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 incendeia Oh, 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 olha a claveia Oh, 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 incendeia Oh, 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 olha a claveia Pra um puça lorsque aconteceu Um amor assim nunca senti Eu senti um som no coração Quando eu te vi Peço por favor não te enganar Tudo que eu tenho é pra te dar E você que te vai ouvir Olá, 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 olá Olá, 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 olá Tô de navio jogando um pouco em trem Eu tô na terra do mar, tô na maré Tudo isso que eu sei que o nosso amor já é Tô de navio jogando um pouco em trem Eu tô na terra do mar, tô na maré Tudo isso que eu sei que o nosso amor já é Lá, 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 Quero você pra dar pra lá Oh, 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 incendia Oh, 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 e praia Oh, 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 incendia Oh, 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 e praia Oh, 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 oh Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no mar, tô na maré Tudo isso por ser que o nosso amor já é Vou de navio, de avião, eu tô de trem Eu tô na terra, tô no mar, tô na maré Tudo isso por ser que o nosso amor já é Se não quero só ficar Eu quero você pra namorar Se não quero só ficar Quero você pra namorar Oh, 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 incendia Oh, 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 praia Obrigada, obrigado Obrigada, good gibt's enormes Obrigada Obrigada Obrigada